Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil Pessoal, no vídeo de hoje eu vou voltar um pouquinho as origens do canal E eu vou contar pra vocês uma história sobre um Natal que marcou e mudou a minha vida Pelo menos é assim que eu penso e é assim que eu lembro desse Natal Esse vídeo foi uma ideia da minha mãe, eu não ia fazer esse vídeo aqui Eu acho até que eu fiz outros vídeos de Natal nos últimos anos Mas eu sempre aproveito o Natal pra ficar com a minha família Ainda mais agora que eu passei a trabalhar dentro de casa E eu não consigo separar o meu tempo Então as vezes eu estou trabalhando o tempo inteiro, a cabeça não para Então eu não consigo muitas vezes, estou próximo das pessoas Mas a minha cabeça está distante Então eu sempre aproveito os momentos de família pra ficar com a minha família E esse vídeo foi ideia da minha mãe Eu acabei lembrando por conta de uma coisa que ela chegou e me falou Quando eu estava aqui jogando um jogo que também tem a ver com as coisas Então vocês vão entender Eu sei que eu não faço mais esse tipo de vídeo aqui Porque o canal ficou grande Eu não sei mais com que tipo de pessoas eu estou lidando As vezes eu conheço algumas pessoas pelo nick e tal E num vídeo o cara parece um cara 100% de gente boa Ou no outro vídeo o cara está falando um monte de besteira Me xingando Então eu sempre tento manter essa interação com as pessoas Mas infelizmente acontecem essas coisas Eu tenho deixado a minha vida pessoal à parte do canal Ou seja, a galera curtia bastante as histórias Mas elas estão ficando cada vez mais escassas Eu vou abrir essa exceção pra esse vídeo de Natal E eu espero que dê pra vocês tirarem alguma coisa de boa De bom desse vídeo Eu vou levar esse vídeo aqui da forma mais relaxada possível Porque é só uma história Uma história de criança Então Eu estava esses dias aqui Trabalhando E eu falei assim Pô, você bateu uma vontade de jogar Mega Man, cara Eu falei com a galera até na live Eu falei, pô, você bateu uma vontade de jogar Mega Man, cara E eu comentei que todo Natal Toda época de Natal, assim Férias Os lugares que eu trabalhava tinham férias coletivas, né Então eu ficava ali Próximo do Natal, né Até o ano novo Até o dia primeiro, dia dois Eu ficava de férias Então, férias de escola e tal Então sempre que chegava na época do Natal Eu não sei se era alguma coisa do meu subconsciente Eu não sei o que era, cara Mas eu sempre tinha um Mega Man pra jogar Sempre tinha um Mega Man Então eu lembro que eu joguei o Mega Man 7 no emulador Eu joguei muito Mega Man 3 Mega Man 2 Mega Man 1 Lá na época do Nintendinho Mega Man 4 A série X Eu acho que a série X da Mega Man Eu devo ter zerado todas Próximo do Natal Sempre aparecia Um Mega Man ali E ano passado Ou ano retrasado Se eu não me engano Eu estava jogando também O Mega Man 11 Que foi o último Que saiu Então nesses dias eu peguei aqui E ia instalar Estava instalando o Mega Man Esperando Acabou que eu nem cheguei a jogar Tive que fazer outras coisas E a minha mãe chegou do nada Aqui em mim E falou assim Pô Veio falar dos presentes Do Natal Da Charlotte Que a Charlotte A Charlotte é a minha filhada Ela fica doida No ponto do Papai Noel A gente inventa várias histórias pra ela Esses dias eu tinha viajado Estava em Saquarema Com a minha namorada E tinha um Santa gigante Tinha um Santa Claus Gigante E eu falei Pô, vou dar uma zoada na Charlotte E peguei Tirei uma foto do Santa E falei assim Bolho Tu não vai acreditar Eu encontrei Aqui em Saquarema O Santa gigante E ele falou Se certificou De que esse ano Você vai receber sim O seu presente Que ela fica Esse negócio de Se eu não respeitar os meus pais Se eu for mal criado Eu não vou receber O presente do Santa E Aí eu falei Ela mandou uma mensagem Logo em seguida Didinho Você falou com ele E tal Aí eu falei Agora você tem que ligar pra vovó Porque a vovó Já deve estar com tudo lá pronto Na árvore de Natal Ela Mãe, mãe, mãe Vamos ligar pra vovó Vamos ligar pra vovó Aí quando eu cheguei em casa Eu contei pra minha mãe Então por isso que ela ligou Doida pra ver o presente de Natal Eu falei Foi Aí eu tava Aqui né Minha mãe veio Contou a história Minha mãe falou assim Lembra do dia Que Você viu o Papai Noel Pois é Eu ouvi o Santa Claus E isso é uma coisa Que eu tenho na minha cabeça Assim Como uma imagem Muito forte Eu ouvi o Santa E não é mentira E foram duas vezes A outra vez foi Foi menos Foi mais louca ainda Mas é a vez que importa No ano que vem Eu conto a história Do outro segundo Santa Que eu vi Mas Aí minha mãe chegou E falou Disse que Que a gente ficava feliz Quando ela era pequena E tal E acabou entrando nesse assunto De quando eu vi o Santa E ela lembrou Que foi No Ano que eu recebi Que eu ganhei o videogame Que eu ganhei O Nintendinho E a gente foi Para a casa da minha tia Onde a gente passava O Natal E eu ganhei Os presentes Lá dos meus tios Da minha tia Do meu padrinho E tal E depois eu voltei Para casa E falei Pô Eu ganhei o presente Da minha mãe E tal Mas eu estava empolgado Que eu tinha deixado O sapatinho Eu tinha um sapatinho azul E minha irmã Tinha um sapatinho vermelho Que a gente deixava Na janela A gente ia para casa No dia inteiro O Natal A gente rodava no Natal Pegava o sapatinho E botava E a gente tinha o sapatinho Porque Hoje em dia Eu entendo Porque os meus pais Eles não tinham dinheiro Para comprar uma árvore de Natal Naquela época E A gente tinha lá o sapatinho A gente botou na janela E quando a gente voltou A gente voltou doido Atrás do sapato E Eu lembro que eu cheguei em casa Assim Saí correndo Meu pai abriu a porta Eu saí correndo Para o meu quarto E quando eu abria A janela Essa é a imagem que eu tenho Na minha cabeça Eu devia estar completamente Doido Assim Devia estar completamente Dominado Pelo espírito Natalino E quando eu Peguei o O sapato Que eu abri a janela Eu vi um Papai Noel Filho O santa Sem sacanagem Pulando da sacada Da minha casa E eu saí correndo Para avisar para minha mãe Mãe Eu vi o Papai Noel O Papai Noel Estava aqui E tipo assim Eu tenho essa imagem Muito forte Na minha cabeça E eu morava Quando eu era pequeno Rocha Miranda Filho Então é muito possível Que tivesse um santa Na minha sacada Porque a nossa casa Tinha uma sacada Realmente Era um apartamento Embaixo era uma loja Em cima era o nosso apartamento E Rocha Miranda Filho É capaz de ter um santa Ali Com a peça Com a R15 De presente Para dar para a criançada Então eu não sei O que foi Mas eu tenho isso E eu lembro Que a minha mãe E meu pai Ficaram com medo Porra Será que ele viu Mesmo Será que tinha Alguém aqui Mas para mim Era um Papai Noel Do bem Então Eu era criança Naquela época Eu não imaginava Esse tipo de coisa E foi aí Que minha mãe Ela me deu Eu recebi Os meus pais Me deram Um Nintendinho E o Nintendinho Veio com O Mario Bros Naquela época Nunca tinha visto Um videogame Na minha vida Nem sabia o que era Aquilo devia ser 88 Ou 89 Talvez o Natal De 88 Alguma coisa assim E Eu lembro Que eu liguei Com meu pai Lá Botei a fita Aí minha irmã Deu uma bicicleta Minha irmã Ficou pedalando Na bicicleta Dentro do quarto Com uma Fechada Lá E Cara Eu lembro Quando eu peguei O controle Assim E eu apertei O botão Assim O boneco Pulou O Mario Bros Né Eu Eu falei assim Cara Que coisa fascinante Que coisa fascinante Porque a televisão Naquela época Já era uma coisa Fascinante Né E Você pegar Um controle Remoto Né E você apertar O botão E a televisão Se mexer Você poder controlar A televisão Aquilo era uma coisa Do outro mundo E pra mim Até hoje O videogame Tem essa Tem essa coisa Tem essa Essa magia E Dali Eu comecei a jogar O Mario Bros Com meu pai O videogame Tinha dois controles Né Tinha Eu dava pra dois O jogo Eu jogava uma partida Minha irmã jogava outra O Mario Bros E Naquela semana Um pouco depois Eu não lembro Pelo menos isso Eu contei na minha cabeça A gente foi na locadora E eu aluguei dois jogos Né Aluguei Mickey e Minnie Que era um jogo Que até hoje Eu me amarro Nos jogos do Mickey Né A pena que não Deem tanta atenção Podia ter um Mickey Estilo Sackboy Com Mickey Com o Pato Donald Imagina como é que ia ser Sensacional Né Mas infelizmente Não tem Então eu aluguei Mickey e Minnie E também aluguei O Mega Man 2 E eu lembro Das palavras assim Da moça Que me atendeu Na locadora Na Solaris Né Lá em Rocha Miranda No prédio que tinha O leãozinho da central Na porta Nem sei se ainda existe Esse prédio lá O prédio deve existir Né Mas não sei se existe O leão pelo menos E Eu lembro que a moça Falou assim pra mim Vai levar esse jogo Aqui mesmo Esse jogo é muito difícil Né Os caras mais velhos Aqui quando pegam Esse jogo aqui Não conseguem jogar E tal Não gostam Eu falei Vou levar Porque a capa Do Mega Man Não era aquele bonequinho Do Mega Man Era uma porra De um boneco Azul Assim Era uma parada Muito tosca E eu me amarrava Criança Cara Gostava de tiro Gostava de ninja Só gostava de parada bizarra E quando eu vi Aquele boneco ali Eu fiquei Vidrado nele Falei Cara Quero jogar esse jogo Aqui E os jogos Não tinham nada a ver Com as capas Né Na época O contra Era os malucos Parecendo Rambo Né E quando tu ia ver Até eram os caras Parecendo Rambo Mas o jogo Era completamente diferente E quando eu botei o Mega Man Joguei muito Mickey e Minnie Né Na época eu zerei Se você procurar Na internet Você consegue achar O Mickey e Minnie Depois eu joguei No Master System O Castle of Luzion O Land of Luzion Também no Mega Drive Também tinha o Mickey e Donald Eu tinha todos esses jogos Né E Depois que eu joguei o Mega Man Eu falei assim Cara Que jogo Sensacional Que jogo Sensacional Eu me amarrei Naquilo ali Porque era tipo Um Mario Que Ele era um robô Tá ligado Do futuro E que atirava Eu sei que o Mario Soltava a bolinha de fogo ali Mas eu achava o Mega Man Muito mais legal Do que o Mario Né O Mario era meio tiozão Ali com bigodão E tal E eu gostava mais do Mega Man Então eu fiquei jogando muito Durante aquela época ali Né Quando eu ganhei videogame Esses jogos Né E Ficou na minha Não sei Talvez alguma coisa Do meu subconsciente O Ligado o Mega Man Com o Natal Porque sempre Que chega as épocas de Natal Eu Me dá uma vontade De jogar Mega Man Né E Deveria Se for seguir a lógica Né Deveria ter sido o Mario Né Deveria ter sido o Mario Mas a Nintendo Não é o Super A Nintendo desistiu De fazer videogame Né Eu não tive o Super Nintendo Né Então não joguei Na época Os jogos Não tinha Jogava na casa Dos meus amigos Não podia jogar o Mario Do Super Nintendo Na minha casa É Não pude jogar os outros Também Nintendo 64 Jogava na casa Do meu primo Que tinha e tal E o Mega Man E o Mega Man Eu sempre tinha Porque o Mega Man Saia todos Pra PC Tinha lá os do Nintendinho Que eu jogava no emulador Os que eu não consegui jogar No Nintendinho Que era o 5 6 Muito depois Pouco depois O 7 Também Que era do Super Nintendo O 8 Que eu joguei no PS1 Também Que eu peguei lá Com o Balrog Acho que eu até contei a história Aqui do Balrog A Alexei Quem é mais antigo Deve lembrar da história Então eu acabei ligando Isso Com o Mega Man Com o Natal Quando eu desligar Aqui eu vou jogar O Mega Man 11 Que já está instalado E Por que esse Natal Mudou a minha vida? Quando a minha mãe Chegou aqui Pra falar Sobre isso E é uma coisa Que eu sempre lembro No Natal Um dia que eu vi O Santa Pulando da janela É Eu contei pra ela Ela falou pra mim Eu falei Pô, aquele Natal ali Aquele videogame Que vocês me deram Foi o que mudou Completamente Eu sei que eu era Muito pequeno Pra falar que aquilo Mudou a minha vida Mas foi dali Que cresceu Que eu Descobri o que era videogame Nunca mais eu larguei O videogame Nunca Não teve nenhuma época Da minha vida Que eu deixei Os jogos de lá E se não fosse Aquilo ali Se não fosse Aquele videogame Talvez eu pudesse Conhecer O videogame É Num Sei lá Na escola De alguma outra Forma e tal Mas Poderia ter acontecido De outra forma Mas foi daquela forma Que aconteceu Então foi aquele momento Ali Aquele Espírito do Natal A magia do Natal Foi aquilo ali Que Naquele momento ali Que me proporcionou Hoje Eu ter Tudo que eu tenho A galera me segue Aqui no canal Porque Eu falo de videogame Eu joguei Por quase todos os jogos Que tem aí No mercado Passei por todas As gerações Depois eu conheci O Atari Depois eu fui saber Que meu primo Tinha um Atari E tal Então a gente jogava Aquele jogo de boxe Que eu pensava Que eram duas aranhas Mas era só o nariz Do cara Cabeça, o nariz E as duas Pensava que era uma briga De aranha Aquilo lá Então depois eu fui Conhecendo Mas Eu falei com a minha mãe Eu falei Pô, se vocês não tivessem Me dado aquele videogame Ali Naquela época Naquele dia Hoje eu não ia ter Nada disso aqui Nada Nada Ah Poderia ser Esse Ah, não sei Mas foi aquilo ali Entendeu? Aquilo ali Que mudou A minha vida Que me fez Ter interesse Por jogos Que me fez Ter interesse Por videogame Que me levou A ter interesse Por computadores Que Quando chegou Na época De estudar Fazer faculdade Eu sabia Que eu ia trabalhar Com Com computadores Eu sempre quis Fazer tudo Voltado para jogos Mas aqui no Brasil Era muito difícil Então eu acabei Seguindo outra área E hoje Eu trabalho Com aquilo Que eu gosto de fazer Jogar videogame Falar de videogame E Quem sabe um dia Quem sabe um dia Poder ter minha própria Empresa De videogame Fazer os meus jogos Colocar as minhas ideias E Sei lá Fazer alguma coisa grande Esse é o meu Essa é a minha ideia hoje Esse é o que eu queria Conseguir fazer Então Nessa época Esse videogame A gente passava Por uma situação Muito difícil Que eu também Não lembro A minha mãe E os meus pais Eles compraram O videogame No cartão Da minha tia Isso eu fiquei sabendo Muito Isso eu fiquei sabendo Velho Já Eles compraram No cartão Da minha tia Porque eles não tinham Dinheiro Para Para dar O videogame Naquela época Então Hoje em dia Que a gente tem Mais condições Meu pai Minha mãe quer Dar tudo Para Neném Quer me dar tudo Quer me dar um monte de coisa Não porque Está rico Não tem ninguém rico Não mas a situação Melhorou muito Depois do governo Lula Que o pobre Pode andar De avião As coisas Melhoraram muito Para Para a gente Para a minha família Meu pai Subiu de posto No trabalho Então É muito importante Assim Que Pelo menos Eu penso isso Que na época Do natal A gente Jogue o jogo Eu sei que tem Muita gente Que fica O natal É o capitalismo Papai noel É o porco Capitalista Chato Para cacete Chato Para cacete Joga o jogo Quando eu era pequeno Eu ficava doido Quando eu ia Para a casa Da minha tia E juntava Com os meus primos Para a gente Chegava na casa A primeira coisa Que a gente ia Era na árvore de natal Ver qual era O nosso presente E os presentes A gente não conseguia Ler o nome Porque a letra de adulto É igual a letra de médico Letra de adulto E a gente ficava assim Pô, acho que esse é o meu Acho que esse é o meu Acho que esse é o meu A gente ficava ali A noite inteira Rodeando a árvore de natal Às vezes a gente fazia Furo nos presentes Cara, e era muito bom Entendeu? E no dia seguinte Era o dia de brincar Com os presentes Eu lembro Na época do cavaleiro do zodíaco Então Porra, que doideira que era A gente tinha muito E o cavaleiro do zodíaco Era o olho da cara Naquela época O salário mínimo Acho que devia ser 120 reais E um boneco do cavaleiro do zodíaco Era 50 reais Então a gente ficava doido Quando ganhava um boneco do cavaleiro do zodíaco Eu tenho vários aqui em casa Guardado Até hoje Aqueles da Bandai Antigos E era muito bom Era muito bom Entendeu? Então É importante que você sempre Tente dar uma lembrancinha Eu sei que ninguém Tem que botar Os pés pelas mãos E fazer coisas mirabolantes Dar presente mirabolante Que não tem condição De dar Eu falho muito Nisso também As vezes O tempo está passando Eu estou fazendo um monte de coisa Minha cabeça está atolada Eu não consigo Comprar as coisas Que eu queria comprar Chega na época do Natal Saio Correndo para comprar As paradas E compro tudo atropelado Pago mais caro E tal Mas é sempre importante Que Pelo menos para mim Que você dê uma lembrancinha Ali para as Para as crianças Da Da família E tal Eu tinha pensado Uma coisa Mas foi outra coisa Que eu deixei passar Em tentar fazer uma arrecadação E tal Para dar Algumas coisas Para criança carente Que fosse Que fosse comida Cobertor E tal Essas paradas Mas também foi uma coisa Que eu não consegui Fazer Trabalhei demais Esse ano Demais 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 Mas Graças a Deus Deu tudo certo Então pessoal Essa é uma história Que eu queria contar Para vocês A ideia Da minha mãe De como Aquele dia Marcou Mudou Moldou Na minha vida E me proporcionou O que eu tenho hoje O que você tem hoje Baltar Não tenho muita coisa não Mas eu tenho Eu tenho um caráter Né Eu tenho Uma vida Tranquila Eu sou um cara Honrado Eu sou um cara Honesto E Não que o videogame Tenha feito isso Mas ajudou Todo mundo sabe Que ajuda Né Então Então É só uma história Que eu queria contar Para vocês E desejar Para vocês Um Feliz Natal Vocês aproveitem O dia Com a família De vocês Brinquem Com a criançada Tem que falar Para a criançada Que existe O santa Mesmo Que o santa Existe Pode falar Santo existe O Baltar Viu santa Né Não duvidem Que o santa existe Porque Natal Né Natal Pode Mudar A vida das pessoas Como mudou A minha Então Espero que vocês Tenham Gostado Coloquem nos comentários Desde que não seja Me xingando Né Desejando um Feliz Natal Aí que eu agradeço Muito E a nós Tamo junto Bom Natal A todos E até A próxima Tchau